Stylish on the outside Savage on the inside Legion by Lenovo Oh Oh Mano eu acho que tipo assim a gente podia começar todo mundo a encarar eles assim olhando feio ta ligado Fazer um hacker aqui né Imagina fazer um hacker aqui Mas ai o cara vai achar que você é retardado Esse cara vai ficar em choque Isso é tudo um jogo de mentes É mano vamos comer a mente deles Quem comer a mente primeiro ganha cara De fato E ai Duz você vai deixar eles comerem na sua mente Ou você vai ser rápido pra comer a mente deles Fica ai a dúvida A voz tá boa Não A voz é sempre boa A voz só atrapalha É Ô gente consegue me ouvir? Alô som de boa Tá bom fudeu Eu to avisando Por que? Porque A instalação do driver não funcionou O digital vibrance ta num 1 milhão E eu vou ter que jogar com meus olhos pegando fogo Mano mas quem jogou antes ai? Não sei tirei o tênis e to puto Oi? Tirei o tênis e to puto Pode tirar o tênis? Não não é proibido Me dá um apos ai pra esse cara Vai mas tenta ai Buddy Johnson A filha da xuxa se chama Sasha A filha da xuxa se chama Sasha Não mas fala rápido A filha da xuxa se chama Sasha 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 Vai tomar no cu frutado Caralho o bot me xingou de filha da xuxa velho Ai eu bati nele Matei na faca pra deixar de shotar Pânico é doido Adianta alguma coisa? Fala pra mim Tirando o Gohan, você já viu alguém varar o outro de baixo pra cima? De cima pra baixo. É, tu foi de cima pra baixo, mas eu fui de baixo pra cima. E ninguém postou. Era assim, filho. Mano, ele acertou tiro. Ele acertou tiro. É moral, velho. Ele acertou. Acertou. Acertei, acertei, acertei. Saiu sangue pra caralho, cara. Palu, Palu, você fez isso aí pra aumentar o de cima dele, Palu. Na moral, velho, fez isso aí, velho. Pirraldezinho. Foi bom, foi bom, foi bom. Tristeza. Vamo lá. Que merda em pescar. Tristeza. É, vamo lá. Seguindo, seguindo. Não, é sério, é sério. Não, aqui. Ô, Palu, pega... É, vamo lá. Obrigado.